Hello beautiful people. Gente, sabe quando vocês estão fazendo uma gravação e de repente parece que o ponteiro do Adobe Audition, ele não quer arrastar o áudio. Vamos ver. Percebam que o áudio está aqui. Se eu clicar com o mouse, eu consigo arrastar a gravação de áudio para qual faixa eu quiser. Mas às vezes pode acontecer de você estar utilizando o mouse para fazer isso e de repente aparece esse outro ícone aqui, que é tipo uma barra, ok? E essa barra, quando você tenta puxar o áudio, não vem, porque essa barra serve somente para selecionar, ok? Então, para isso, você tem que vir até aqui nessa opção move barra copy clip tool, que é a ferramenta de arrastar, ok? De mover. Você tem que clicar nela para que possa estar habilitada a opção de você poder arrastar, mover o áudio para onde você quiser. Então, lembre-se sempre que a opção move copy clip tool vai fazer com que você possa mover o áudio. Se tiver habilitada essa outra opção, time selection tool, que é a ferramenta de tempo de seleção, né? Ou para seleção, né? Você não vai conseguir arrastar. Você apenas vai conseguir selecionar uma parte do seu áudio, ok? Então, montanha, quando você precisa arrastar, sempre é a opção move copy clip tool liberada, ok? Para você utilizar. Dica fácil, rápida. Fui, tchau, beijo.